Estão trazendo as informações do Cruzeiro em nome de Tim, porque o Pepa relacionou os atletas para esse confronto e tem novidade, o time que fechou a preparação com uma atividade tática na Toca da Raposa e teve protesto, hein? Antes dos jogadores chegarem à Toca, depois também, a turma protestando, o torcedor quer o melhor aproveitamento do time dentro de campo, o Cruzeiro tá jogando bem algumas partidas, mas não tá vencendo e precisa voltar a vencer. São seis jogos sem vitória, então o sinal de alerta tá ligado e por isso teve esse protesto dos jogadores. Pra gente passar a lista, os goleiros Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Pra lateral direita tem o Willian, que foi novidade, o Willian teve uma lesão muscular na coxa naquele jogo contra o Palmeiras em São Paulo. Fez trabalho, fez o tratamento todo certinho e agora é uma possibilidade de entrar no decorrer da partida. Como titular, não acredito, mas pode entrar no decorrer da partida, isso sim. O Palacios deve atuar como titular do Cruzeiro no duelo contra o Grêmio e o Willian, que teve um reforço da parte física, com fisioterapia, a gente sabe que trabalha junto, né? Sabemos que são importantes demais pro atleta. Fez um trabalho mais forte na sexta-feira, neste sábado também, quem sabe, pelo menos no decorrer da partida ele possa atuar. Pra lateral esquerda tem o Marlon e o Kaique. Pra zaga, o Neres com o Luciano Castan, mais o João Marcelo. Pro meio campo do Cruzeiro hoje, pra gente passar a lista, Matheus Jussa, Lucas Silva, Matheus Vital, Felipe Machado, Fernando Henrique, Daniel Júnior e Nicão. Nicão também que foi alvo aí da reclamação do torcedor. Ele que entrou no jogo passado contra o Corinthians, até deu um passe pro Robert, e aí o Robert chutou no travessão. E pro ataque, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Paulo Vitor, Rafael Elias, Robert, Stênio e Wesley. O Gilberto não viajou. O Gilberto não está na lista de relacionados, até pra dar uma preservada no atleta, essa é a informação. O volantinho Lucas também tá fora do jogo. E aí, a explicação do Cruzeiro é que ele sofreu um trauma no tornozeiro direito durante o treinamento na toca 2, e por isso não tá disponível para a partida contra o time gaúcho. Como eu disse, lateral direito William sendo novidade, essa volta, e o Cruzeiro então, daqui a pouco, vou passar a provável informação. Porque antes, eu vou trazer um detalhe sobre o Lucas Silva, ele que volta a Porto Alegre 50 dias depois de acertar com o Cruzeiro. E aí, no time gremista, não rendeu tanto com o time do Renato Gaúcho. Agora no Cruzeiro vive boa fase, apesar de poucos jogos, tá cheio de gás, tá otimista, atuando bem, ganhando a confiança da torcida e do Pepa também. Tá um jogador importante pra essa partida. Outro detalhe, pra gente trazer a negociação do Alisson. O Alisson, muito próximo de acertar com o Moreirense, quem sabe até viajando neste domingo para Portugal, ele e a esposa. E o Cruzeiro, negociando jogador, 40% dos direitos desse atleta, por cerca de 350 mil euros, ou um pouco mais. Vai dar quase 2 milhões de reais por 40%. O Cruzeiro ainda fica com 10% desse jogador numa venda futura. Essa é a informação, tá fora dos planos da comissão técnica do Cruzeiro, afastado por indisciplina, e aí ficou de fora do jogo contra o Corinthians, treinando, vou falar que é horário separado, mas treinando fora do grupo de atletas do Cruzeiro. Essa é a questão, e por isso o Alisson, agora com esse caminhamento pra jogar no futebol português, até porque a janela tá fechada pra transferência interna, né? Mas pra janela internacional, ainda há alguns dias pra essas janelas se fechar, pra aqueles atletas que possam até se transferir para outros países. Então, são essas as informações do Cruzeiro, que tem de mais quente aí no noticiário do time Celeste, e lembrando que quem apita o jogo, o duelo na Arena do Grêmio, Marcelo de Lima Henrique. Esse é o árbitro da partida, estão pendurados no Cruzeiro o Luciano Castan, o Palácios, o Matheus Jussa e o atacante Bruno Rodrigues. O técnico Pepa também tá pendurado para esse confronto. Pra trazer o provável Cruzeiro, então, para o duelo deste domingo, às 7 horas da noite, com o Rafael Cabral. E aí, na lateral direita, Palácios, a zaga com Neres, Luciano Castan e Marlon. O meio campo de Jussa, Lucas Silva e Matheus Vital. E na frente, o Wesley, Arthur Gomes e Rafael Papagaio.